Agora, vamos começar com o nosso primeiro painel do dia, com o tema, uma agenda para a educação no Brasil, propostas para a melhoria da aprendizagem. E, para isto, teremos a presença de pessoas que estão atuando diretamente com as políticas públicas para a educação do nosso país. Vamos conversar sobre os desafios e soluções presentes no momento atual do nosso país, considerando aspectos como gestão, formação, valorização dos profissionais da educação e a aprendizagem dos alunos. Vai ser o momento de construirmos um grande panorama do que está acontecendo na educação brasileira. O nosso primeiro convidado é o secretário de Educação Básica do Planejamento da Educação. Seja bem-vindo e venha ao palco, Jânio Macedo. Bom dia, Jânio. Bem-vindo. Tudo certo? Bem-vindo. Tudo bem. A nossa próxima convidada é coordenadora de formação continuada do CONSEDE e secretária de Educação de Roraima. Venha ao palco. Bem-vinda, Leila Perussolo. Bem-vinda, Leila. Tudo certinho? Bem-vinda, querida. Agora, nosso próximo convidado é o presidente da Undime e secretário de Educação da Sudmenute, São Paulo, Luiz Miguel. Bem-vindo. Bom dia, Luiz. Olá, tudo bem. Na sequência, eu convido para vir ao palco o deputado federal e presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Pedro Luiz. Bom dia. Olá, Pedro. Bem-vindo. E para mediar o nosso diálogo, seja bem-vinda a diretora de Educação da Fundação Lema, Camila Pereira. Eu já passo a condução para você. Bom dia, Camila. Valeu. Bom dia. Bom dia. Secretários, deputado, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu sei que são agendas muito, muito corridas, difíceis, durante a semana, e aí tirar um tempinho no domingo para estar aqui com a gente. É realmente uma honra. Agradeço muito a presença em nome de todos nós que estamos aqui nesse encontro. Eu quero gastar dois minutinhos, talvez, dando um pouquinho mais de contexto para vocês sobre esse encontro, já que vocês não estavam aqui desde ontem. A gente sempre conta para vocês quando a gente manda o convite, no briefing, mas eu acho que é diferente quando a gente está aqui imerso mesmo dentro do encontro. Então, esse encontro reúne professores, diretores, coordenadores pedagógicos, secretários estaduais e municipais de educação, prefeitos, do Brasil inteiro. Então, a gente tem aqui as 27 unidades da federação representadas. E todo mundo que está aqui nessa sala, acho que tem em comum o fato de que está comprometido e está trabalhando muito, todo dia, para melhorar a educação pública no Brasil. E a gente escolheu dois temas para ser um fio condutor, serem fios condutores, desse evento aqui para a gente. Coerência, como é que a gente aumenta o alinhamento do nosso sistema educacional no Brasil, das nossas políticas educacionais no Brasil, desde o nível municipal até a gente falar também do alinhamento entre os níveis federativos e os poderes. Então, eu acho que essa mesa aqui, ela é muito interessante nesse sentido, porque a gente tem os três níveis da federação, então a gente está falando aqui com o MEC, com o sede, um DIMI, e a gente tem também executivo e legislativo na mesa. Porque o outro tema, além da coerência, é justamente a colaboração, que a gente acha que é muito difícil essa coerência existir se a gente não estiver fazendo isso de forma colaborativa. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou fazer uma primeira pergunta para todos vocês, numa primeira rodada, responderem, e depois vou também adicionando as minhas curiosidades e as perguntas que vierem da plateia, para a gente depois fazer, então, individualmente a cada um. E a minha pergunta inicial é justamente relacionada ao tema desse painel, que é a agenda de prioridades para a educação no Brasil. Eu trouxe aqui um slide, não sei se vocês podem soltar para mim, três agendas importantes que foram lançadas recentemente no Brasil. Então, em dezembro de 2018, a gente tem o lançamento de uma agenda do Educação Já, que foi um esforço muito grande de várias organizações, que o Todos pela Educação liderou no Brasil, muito importante, de colocar uma pauta de prioridades para a educação no Brasil e criar um consenso em torno dela. E aí, em março de 2019, Concede e Undime juntos lançaram a agenda da aprendizagem, que traz também muitos temas importantes, prioritários para a educação no Brasil. E, recentemente, mais em julho de 2019, o MEC lançou o Compromisso Nacional pela Educação Básica, também junto com Concede e Undime. Quem não leu esses documentos, eu recomendo muito que leiam, são muito interessantes, e eu acho que eles trazem um consenso muito grande, tem uma convergência de prioridades aí nessa agenda. Claro que cada um tem suas peculiaridades também, mas, por exemplo, seguir a implementação da Base Nacional Comum em todos os estados em regime de colaboração. Dar uma atenção especial à primeira infância e garantir uma educação infantil de qualidade. qualificar a formação inicial e continuada dos professores, integrando mais a prática e a teoria. Desenhar mecanismos de expansão do ensino médio de tempo integral. São quatro temas, por exemplo, super importantes da agenda nacional que estão nos três documentos como prioridade. Minha pergunta, então, finalmente, vocês concordam com essa visão que eu estou trazendo de que existe um consenso grande hoje no Brasil sobre quais são as prioridades em educação? E, se sim, quais são os mecanismos de colaboração que vocês acham que existem entre essas instituições que vocês representam, que vão ajudar essas agendas a, de fato, avançarem? Acho que a gente pode começar com o Luiz Miguel da Undime. Obrigado, Camila. É um prazer para mim e para a Undime, nesta manhã de domingo, num domingo tão lindo que se desenha lá fora, estar aqui participando desse momento. Eu quero cumprimentar a todos que estão na estrutura do MEC, na figura do Jânio. Levo o nosso cumprimento ao senhor ministro da Educação. Quero cumprimentar a Leila e todos os secretários estaduais de educação. Levo o nosso cumprimento também à Cecília. Camila, representando toda a estrutura da Fundação Lehmann e de todas as fundações e institutos que trabalham nesse país pela educação. É o deputado Pedro. Já temos participado de algumas ações juntos, no que diz respeito à Comissão de Educação. e a todos que representam, que a todos os parlamentares. Eu acho bastante importante considerarmos o esforço que aqui está sendo representado hoje. O esforço, e permita-me chamá-la de professora Suzana, que a professora Suzana relatou no seu deslocamento, o esforço do nosso deslocamento, mas, sobretudo, o esforço do dia a dia no que diz respeito à execução desse deslocamento. Sobretudo, no que diz respeito à construção de um processo de colaboração. Não temos dúvida. A própria natureza da Undime, o que é a Undime? A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É uma instituição que existe há mais de 30 anos, e ela nasce da necessidade, pós-constituição, já nas discussões de 88, dos secretários pensarem políticas que melhorassem as redes que naquele momento já dispunham. Redes estas que têm crescido quantitativamente, têm crescido também nos... Eu acho que eu estou. Vamos lá. Senão, a gente já levanta aqui. Lembrar dos tempos de cursinho, de professor de cursinho, que você levantava e, no gogó, falava para 150 pessoas. Só que aqui tem bem mais de 500. Bem, então, essa questão desse desafio da Undime, eu acho que isso explica bem o que é trabalhar em rede. A Undime passa, então, a trabalhar em rede, e nós operamos quase como uma rede de neurônios. A partir de um ir e vir constante, isso é importante, é um movimento de troca, não existe rede com distribuição de cima para baixo, é um processo de troca. Então, a Undime Nacional, com as Undimes estaduais, estas com seus polos regionais, fazendo um ir e vir de demandas, de desafios. E buscando nessa questão de trabalhar em rede, desse mecanismo como uma forma de atingir os objetivos que nós precisamos, que nós buscamos, isso permite também que haja uma potencialização. É importante para nós que, sobretudo, a gente tenha clareza do papel de cada um dos entes e que toda a relação seja, de fato, de colaboração, que ela seja de valorização do ente federado, dá o fortalecimento do seu compromisso, que ela seja geradora de autonomia, que ela faça com que cada município, por menor que seja, possa potencializar as suas ações, porque todo mundo pode colaborar, do maior para o menor, e é nesta relação que isso acontece. Um outro exemplo é que nós temos de 26 presidentes estaduais de Undime, nós só temos um que é de cidade de grande porte e capital, o restante são de cidades de interior, especificamente, no meu caso, uma cidade de 7.500 habitantes, localizada a 640 quilômetros da capital do Estado. Então, esse processo, não dá para pensar na educação básica, que não seja com esse trabalho conjunto, com esse fortalecimento das relações, com o desenvolvimento de ações, como tem sido desenvolvido de forma muito forte na relação com o sede Undime, com as redes estaduais, municipais, e também com as privadas, não é, Leila? Temos feito também essa discussão para as privadas estarem no processo, articuladas no chão da escola, e, a partir do nosso trabalho este ano, com o compromisso pela educação, coordenado pelo Ministério da Educação, pelo Jânio, nós conseguimos institucionalizar e, de fato, buscar os entes federados neste processo. Isso é um movimento que começa e tende a estar cada vez mais forte, não tenho dúvida disso. Vamos passar na ordem. Bom dia, pessoal. Querida, parabéns à Fundação Lehman pela organização desse evento. Estivemos conversando ali agora há pouco, na entrada, e a Camila está me contando um pouco dessa história desse evento, que começou há cinco, seis anos atrás, com 30 pessoas. É que estão de saber, Isan. Hoje avançamos, temos quase 600 educadores, pessoas voltadas e preocupadas com a educação brasileira. Fico com meus parabéns pela iniciativa. E dizer que, domingo, estar aqui, eu vejo como um investimento de todos nós, que desejamos o bem e a melhoria da educação brasileira. E fica aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, que eu digo sempre que todas as oportunidades em que nós pudermos estarmos juntos, com os profissionais e com as pessoas, que se dedicam à educação, refletindo a respeito das boas práticas e daquilo que pode ser feito para nós melhorarmos a educação, como bem disse a Suzana, que é a condição fundamental para que um país possa se desenvolver e que a gente consiga reduzir a equidade, desculpa, reduzir as diferenças nesse país por intermédio da equidade e da oportunidade para todos, é um investimento que nós todos devemos fazer e nos esforçarmos para estarmos juntos e discutirmos esses temas. A respeito dos mecanismos de colaboração, eu fico muito feliz pelos documentos que ali foram mostrados, que nós podemos ver que desde 2018 os documentos que foram elaborados, eles têm a mesma gênese, todos eles buscam a melhoria da qualidade da educação e não são divergentes entre si, por muitas vezes até complementares. Nós chegamos no MEC em abril de 2019 e logo na chegada nos conscientizamos de que não haveria outra alternativa para se falar por uma educação de melhor qualidade se nós, do MEC, se nós, do governo federal, não ouvíssemos todas as partes que são interlocutoras desse processo, particularmente o Concede e a Undime e também a Câmara dos Deputados, que é aqui representada pelo nosso deputado Pedro, que é o presidente da Comissão de Educação. Então, desde esse momento, nós temos questão de estar discutindo com todas essas partes. E o bom de tudo isso é que nós podemos sentir, e com certeza vocês têm vivenciado isso também, de que é uma boa vontade de todos os poderes, ser executivo, legislativo ou mesmo judiciário, em buscar uma alternativa e uma solução para a educação brasileira. E fico feliz, particularmente, porque nós podemos verificar que eu creio que, ao longo do tempo, todos nós e muitas pessoas também ficam angustiadas pela melhoria rápida da educação brasileira. Acho que cumprimos um papel, todos nós cumprimos um papel fundamental e muito importante nesses tempos que se passaram, porque não podemos duvidar de que tivemos uma inclusão muito grande dos estudantes que passam a ter a oportunidade de frequentar os bancos escolares. Só que a inclusão, a possibilidade deles puderem estar frequentando a escola, é apenas um dos passos. Nós precisamos trabalhar com outros três passos tão importantes quanto a inclusão, que é a permanência na escola. Quer dizer, incluímos nossos estudantes, precisamos agora trabalhar para que eles permaneçam na escola, corrigindo a distorção de idade séria. De outro lado, que eles aprendam, então, que eles entrem na escola, permaneçam e aprendam, e que nós possamos ter a equidade na distribuição desse direito que é de todos os estudantes brasileiros, que todos possam ter as mesmas oportunidades de estar tendo uma educação de qualidade. E a melhor forma de você democratizar esse acesso é por intermédio do ensino público, como bem disse a Suzana. Então, todos nós que aqui estamos temos um dever muito grande de trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. E esse regime de colaboração que nós vemos tratando e quais os mecanismos para que nós possamos fazer com que isso se perpetue no tempo, Camila, eu acho que ele já está dado. Nós, aqui digo poder público, o MEC, concede, e o Undime, e Câmara dos Deputados, que é representada pelo nosso deputado Pedro, temos discutido as possibilidades e o que deve ser feito para melhorar a educação brasileira de uma maneira, assim, muito democrática. Não sinto, nesses tempos que estou à frente da Secretaria de Educação Básica do MEC, qualquer dificuldade em discutir com os diversos escalões do governo federal a respeito de metodologias que possam trazer a melhoria da educação brasileira. Eu acho que isso é um fator muito importante. Eu tenho a convicção de que se nós continuarmos por esse caminho, é claro que muitos de nós que aqui estamos não colheremos os frutos desse trabalho que está realizado aqui. Mas também sabemos que a educação, essa melhoria, ela não vai acontecer de uma hora para a outra. É importante que nós todos que aqui estejamos, sejamos conscientes da importância de que nós estamos plantando uma semente a cada dia para que essa educação se consolide e ali, num futuro muito próximo, nós possamos estar comemorando efetivamente a inclusão, a permanência, o aprendizado e a equidade na distribuição do ensino brasileiro. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, na pessoa da Camila e da Suzana, agradecer o convite pela Fundação Lema, por estar aqui compartilhando com educadores do Brasil é esse momento ímpar. Domingo é domingo. E domingo é dia também de pensar educação, de fazer educação, de sonhar pela educação. Cumprimentar o Jânio, secretário, cumprimentar o Luiz Miguel, cumprimentar o deputado Pedro, e em nome da pessoa Ruth Mária Florencio, do estado de Roraima, cumprimentar todos os educadores aqui presentes e todos os educadores desse país que acreditam que o sonho é para quem tem coragem de sonhar e, principalmente, coragem de fazer algo diferente na escola pública, independente da sua condição física, do seu salário, da sua estrutura, porque lá é onde estão os nossos alunos. É para ele que nós precisamos pensar essa melhoria da educação básica. E eu acredito que os três documentos colocados ali, eu concordo plenamente com o secretário Jânio, não são documentos que divergem, mas são documentos que se complementam entre si e que trazem para o Brasil um caminhar, que no início foi difícil, igual a nossa primeira atividade. A primeira leitura, ela parece que foi fácil, depois a gente vai lendo o segundo documento, o terceiro documento, e diz assim, esses documentos, eles precisam, e eles estão alinhados, secretário Miguel, eles estão alinhados, porque o que hoje o Brasil busca, o que nós buscamos, é a aprendizagem dos nossos alunos. É aquilo que nós queremos como garantia de direito, que é o sucesso escolar. E não se tem sucesso escolar se a gente não cumpre o acesso, a permanência e o sucesso. E o sucesso é a aprendizagem, isso está no Plano Nacional de Educação. E quando a gente volta a se olhar para a escola, quando a gente volta a se olhar para a sala de aula, a gente vê que os nossos educadores querem, os nossos educadores estão caminhando nessa trilha, os nossos gestores também querem. Então, nós, enquanto instituições responsáveis pela política pública, esse é o sentimento que nos une nesse espaço, que nos une na discussão, que nos une no diálogo. Então, o alinhamento em busca hoje de uma educação pública de qualidade, ela emerge desse sentimento que nasce na escola, que nasce no poder que o professor tem na sala de aula, na capacidade que o professor tem de transformar o seu espaço de onde ele está, independente hoje da situação. E eu vejo que nós temos duas coisas importantes hoje no Brasil, que estão se fortalecendo muito. Uma delas é a base. A base nacional trouxe essa discussão no Brasil. Ela trouxe o educador para o cenário, ela deu voz ao educador, ela nos deu o direito de falar do lugar onde nós estamos e onde é a nossa referência de educação. Depois nós tivemos a oportunidade de construir os nossos currículos. E aí dá a nossa identidade, mostrar os nossos Brasis. Nós temos um Brasil com muitos outros Brasis, com singularidades, com especificidades, com a região norte, com a região sul, sudeste, o nordeste. E essas características, elas estão presentes no nosso sonho de educador, daquele que fala do chão da sala de aula, daquele aluno que a gente recebe na escola e que a gente conhece a sua origem, a sua família, os seus sonhos, os seus anseios. E isso hoje, o nosso currículo está traduzindo isso para a gente. Então, não é um currículo que está sendo imposto. O outro é o regime de colaboração. Eu acho que nós estamos avançando muito em cada território, com cada singularidade. É claro que o caminhar não é tão fácil, porque nós temos que aprender a fazer juntos, a caminhar juntos, a respeitar as diferentes redes, mas, ao mesmo tempo, saber aquilo que nos aproxima enquanto território. Seja rede municipal, seja rede estadual, aquilo que nós podemos fazer juntos. Porque eu acho que hoje o importante que está movendo esse sentimento de fortaleza, de colocar o educador como protagonista da história da educação, é que nós hoje acreditamos que a única bandeira que nos une é a bandeira da aprendizagem, é a bandeira da qualidade social da educação. Então, isso hoje faz com que esse alinhamento concede um DIMI, Ministério da Educação, ele vem se fortalecendo cada vez mais, e nós temos documentos orientadores que possam nos auxiliar no desenvolvimento, na implementação, nas estratégias de políticas públicas maiores, como também das políticas do espaço onde cada um de nós hoje está inserido. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Vamos ouvir um pouquinho, então, de uma outra perspectiva, não é, deputado? Como que o Legislativo está olhando para isso? Mas em plena sintonia. Bom dia a todos, a todas. Começar dizendo que, de fato, Camila, é uma imensa, uma profunda honra estar presente aqui, perceber que existe uma rede, de uma corrente de pessoas nesse país que se engajam e se unem para lutar pela nossa educação e fortalece muito quando você entra em uma atmosfera como essa. Então, muito obrigado, Fundação Lehmann, por isso. De fato, é decisivo em um país que tem tanto por fazer, a gente tem tanto atraso. Quando se fala de acesso à educação, a gente conseguiu acesso para uma faixa na década de 90. Então, é preciso ter um diagnóstico real do que está posto na mesa, sabe, Camila? Eu sempre me confronto muito com isso quando falo, não, o Brasil investe 6% do PIB em educação, ou 7% do PIB em educação, sei lá quantos porcento do PIB em educação, mas em que diagnóstico? Então, é preciso ter clareza do que está posto. E aí, nessa unidade, eu penso que essa sequência, para mim, a gente não pode perder tempo com o que é óbvio. Existe uma parcela que já não tem mais debate. É natural que haja divergência nas soluções, os problemas são complexos, as soluções não são simples nem únicas, mas existe algo que não tem mais o que discutir, executar, agir. E aí a gente não discorda mais que tem que ter um esforço muito concentrado, Liana, na implementação da base. até para aproveitar um esforço que já foi colocado nisso. Então, quem é ativista na educação ou exerce qualquer função, tem que ter isso na cabeça, tem que toda semana pensar nisso e ter uma resposta para isso. Como é que a gente implementa a nossa base de maneira eficiente, rápida? A gente está atrasado, não tem mais tempo. Então, esse é um ponto. Primeira infância, quando você falou base e logo depois, primeira infância, eu já cresci aqui, porque minha obsessão é a primeira infância. Existe algo no Brasil, Suzana, que é uma crueldade imensa. O Brasil é a única federação do mundo que tem três esferas jurídicas, União, Estados e Municípios. Isso já traz uma complexidade enorme nesse que é uma referência, que é a coerência, um do norte. Mas veja que coisa cruel, triste. O Brasil pegou a fase mais sensível, mais delicada do nosso desenvolvimento humano, que é a primeira infância. É quando você mais precisa de assistência. Um bebê precisa de assistência para tomar água. Não consegue matar sua sede para comer. Quando adoece, tem que ter alguém ali de pronto. O Brasil pegou essa etapa, que é a mais sensível e a mais importante no desenvolvimento para a sua trajetória e entregou para a família que menos tinha, que é o município, entre a repartição tributária, federativa. O lugar que tem menos recurso é o município. E aí você joga o momento mais sagrado no combate à desigualdade. E quem defende a educação tem que ter assistência social ao lado, num país desigual como o Brasil, e entrega no município. Aí você vai dizer, não, mas no artigo da Constituição, 200 e tanto, existe uma cooperação técnica por parte dos estados, da União, tem que estar todo mundo na Isolda, junto, pela primeira infância. Isso não acontece na prática. O que acontece é que, na maioria das mesmas, você joga na mão do município. Falou de creche, tanto é que o elementar, que é o acesso, a gente conseguiu dar esse passo no acesso. Se você perguntar, na primeira infância conseguiu? Não. Muito pelo contrário. Menos de 30% das crianças mais pobres têm acesso a creche no Brasil. Isso é ridículo dizer isso, num país que quer ser competitivo, num país que quer ser produtivo, economicamente eficiente e tal. Então, a gente tem um programa que é o Pro Infância, que 2007, um programa que foi lançado em 2007, deixou por um vasto tempo, mais de 4 mil creches inacabadas, viveu. E eu realmente, eu sou muito sincero na forma de colocar as coisas, eu lamento muito, Camila, porque são mais de 10 anos, se fossem 5 universidades paralisadas, eu estou falando de 4 mil creches, se fossem 5, esse país parava, porque tem corporação para defender. E as pessoas vão à rua e fazem movimento, e fazem protesto. Já que... É isso que a gente precisa entender. E já que é creche, já que é creche, bebê não tem corporação, bebê não vai para Brasília. A gente precisa ter essa consciência de ter essa defesa muito enfática da primeira infância. A gente precisa terminar, e até faço uma menção de reconhecimento ao governo, que nesse acordo com a Petrobras, da multa da Petrobras, coloca um bilhão na primeira infância, na educação infantil, e espero que a gente consiga, secretário, colocar uma prioridade absoluta na conclusão dessas creches. não há como a gente aceitar que existe um programa de 2007 que a gente não consegue terminar, que é o pró-infância. E resgatar também o Brasil carinhoso. E, por fim, para dar uma sequência muito rápida... Parece que eu falei uma palavra mágica aqui. Mas uma sequência muito rápida para os quatro pontos, que é a valorização do professor, não tem como, aí a gente entra aqui num espaço de debate que todos nós estamos sintonizados, tem que valorizar aquele que é o principal agente ali no ensino, na aprendizagem, e a escola em tempo integral, porque é um case de sucessos. A gente sabe que funciona. Eu colocaria, por fim, um quinto ponto que deve estar nessa agenda, que é a discussão do Fundeb. Qual vai ser, afinal de contas, o modelo que a gente vai entregar em termos de Fundeb para ter uma eficiência no nosso sistema educacional. Obrigada, Pedro. Sem dúvida... O financiamento da educação básica como uma prioridade está também presente nessas três agendas que a gente mostrou aqui e que aparecem. A gente vai falar dele também, que está aqui como uma das perguntas mais votadas. eu já vou entrar nelas. Mas eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho. Uma coisa que eu queria destacar na sua fala, Pedro, que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em colaboração e fazer as coisas com diferentes atores, que é a ideia de que existe consenso na agenda, existe uma prioridade, mas a gente vai ter visões diferentes sobre como chegar até elas. Educação é realmente um desafio complexo que envolve muitos pontos de vista diferentes e a gente vai, nesse processo de colaboração, colaborar, inclusive, com gente que discorda muito da gente. Eu acho que isso é muito óbvio para quem está na Câmara dos Deputados, onde isso é a prática todos os dias de você dialogar, conversar, negociar, chegar num ponto de convergência com pessoas que pensam muito diferente de você. Então, na política, isso é muito natural. Nem sempre na educação a gente vê isso como tão natural. A gente vai, às vezes, para a mesa, para o debate, com uma postura muito a minha posição versus a sua posição. E acho que, se a gente tiver uma concordância de onde a gente quer chegar, explorar os diferentes caminhos que as pessoas estão propondo para chegar lá, vai ser importante também para a gente conseguir chegar em consensos mais fortes para conseguir, de fato, avançar. Eu sinto muito que, às vezes, isso paralisa o nosso debate, sabe? Uma guerra de posições na educação e a gente não consegue encontrar pontos de convergência para conseguir avançar. Mas eu queria pedir, todos vocês falaram da Base Nacional como um curricular, que vocês contassem um pouquinho o que cada uma das instituições aqui representadas, qual está sendo o papel da Undime, do MEC, do CONCED, da Comissão de Educação, da Frente Parlamentar Mista, também, que foi instituída lá na Câmara, tem a Comissão Externa, também, de acompanhamento dos trabalhos do Ministério. Como é que essas diferentes instituições estão acompanhando e estão trabalhando no trabalho, na implementação da base? Eu acho que isso ajuda a dar uma concretude de como essa colaboração se dá na prática, em torno de um tema concreto que a gente está lidando agora no Brasil. Ok, Camila. Deputado Pedro, nós estávamos com o Jânio há uns três dias, em uma reunião da Undime, e nós até falamos, agradeço muito, e prometo que nós não combinamos, quando nós falamos desse recurso que vem, talvez de um bilhão, um bom caminho seja avaliar as obras, sobretudo do menor custo para o maior, para quantitativamente, racionalmente atender maior quantidade de usuários e partir para a conclusão das creches que estão já avançadas. A Undime tem feito um processo muito intenso de fortalecimento da informação, da organização e da mobilização no processo que começou com a construção da Base Nacional Comum Curricular. Eu entendo que talvez tenha sido a grande experiência nacional de trabalhar em regime de colaboração para além de convênios de alimentação e transporte, que nem sempre eram processos de fato colaborativos e muitas vezes eram até impositivos. A partir daquela experiência, nós vivenciamos nos estados no ano passado o processo de construção dos currículos, que foi muito rico diante da dificuldade até de ter recursos do próprio PRO-BNCC para a realização de seminários, municípios e estados juntaram, se organizaram, uniram, usaram a criatividade e, sobretudo, esta rede regional, territorial, e isso foi possível executar, então, o trabalho de uma forma diferente, cada estado com a sua peculiaridade. Eu não tenho dúvida que trabalhar de forma colaborativa, Camila, é realmente, primeiro, ter consciência e respeitar as diferenças, acho que isso é fundamental, a diferença é a identidade de um povo, de um grupo, segundo, entender e partir para as ações pelos pontos comuns. Eu acho que mais, ficou muito evidente aqui que os pontos comuns são aqueles que consideramos essenciais, então, nós temos tudo para que esse trabalho fortaleça cada vez mais. Nós temos agora o desafio para a implementação dos currículos e, consequentemente, da Base Nacional Comum Curricular, que é a formação de professores. Um processo, também temos conversado bastante, o Jânio deu, semana passada, um passo importante conosco no sentido de destravar alguns recursos que existem aí para as formações, isso é uma boa notícia que nós já estamos comunicando a todos os estados, secretarias municipais. nós temos também um desafio muito grande que é o desafio da comunicação e a Undime possui uma ferramenta, uma plataforma, um instrumento que ele é garantido pela ação de vários parceiros e a Lemanta desde o início que é a plataforma Conviva e que nós precisamos fazer cada vez mais forte, é um instrumento que permite comunicação, permite interação, hoje é o maior repositório de legislação que serve de base para esses trabalhos de formação do gestor e nós queremos e já estamos indo além do gestor. Então, hoje, a discussão do Plano Nacional de Educação, e aí eu faço coro ao deputado Pedro no que diz respeito ao trabalho com a primeira infância, nós não podemos matar o nosso Plano Nacional de Educação em função das dificuldades da execuibilidade. Foi feito na semana passada um ciclo de estudo, de análise, que sejam análises racionais, mas que nós não percamos o olhar de dizer o que é preciso fazer para tal. E aí nós entramos como nosso grande desafio exatamente as políticas de primeira infância e a oferta de um atendimento que não seja, que tenha o seu caráter humanitário, o seu caráter de apoio, de assistência, mas que seja, sobretudo, educacional. Quando nós olhamos os resultados de IDEB nas séries iniciais, nós já estamos, e são bem maiores que nas seguintes, isso também é efeito de uma população que está entrando para a escola de fato mais cedo. Então isso é muito importante. Aí, concluindo, Camila, nós pretendemos, enquanto um DIMI, fortalecer esse trabalho conjunto, e já nós estamos a partir do momento que o Jânio começa a tocar as ações, nós praticamente não fazemos mais nada no âmbito dessa relação que não seja com os trezentos, União, Estados e Municípios. E agora, o nosso próximo passo é fortalecer essa plataforma para disponibilizar material, para disponibilizar comunicação, seja em termos nacionais com seccionais, seja em cada estado que as regiões possam se comunicar, e, sobretudo, que possamos aproveitar o material rico que temos lá na construção de percursos formativos e, sobretudo, ensinar que cada professor, cada rede, cada município, ou, se estiverem em regimes de arranjos ou de consórcios, possam construir os seus percursos a partir daquele conteúdo. Essa é uma ferramenta estratégica que nós pretendemos fortalecer, ainda mais a partir de agora. não podia deixar de falar um pouquinho do pró-infância? Por favor, acho que o pessoal está querendo também. O que acontece, pessoal? O deputado falou que nós temos quatro mil creches, mais ou menos, que não foram concluídas desde 2007. Além disso, nós temos quase quatro mil creches que foram concluídas em que nós não sabemos se estão funcionando ou não. Isso é um absurdo num país como o nosso, em que nós temos um programa de tal magnitude em que, ora, eu não construo as creches, não consigo concluir, ora, não sei nem se elas estão funcionando e se estão disponíveis à população. Então, nós estamos, deputado e restantes do pessoal aqui presente, fazendo, revisitando junto com a Undime, inclusive, todos os requisitos do pró-infância para saber o que precisa ser mudado nesse programa que efetivamente não deu certo. Alguma coisa de errado existe nele. E outro dia, eu estava visitando um município e o prefeito, eu uso esse exemplo de todos os lugares que eu vou, ele me falou assim, eu comparo as creches do governo federal nos concede como se tivesse me dado uma Ferrari. Aí eu perguntei ao prefeito, por quê? Porque você me dá um carro muito bom em que eu não tenho garagem para guardar e não tenho dinheiro para botar gasolina. O carro vai ficar parado e perdido no tempo. assim são as creches que eventualmente o governo federal tem nos concedido. São creches que não atendem a nossa realidade. Então, primeiro, nós precisamos revisitar esses projetos para saber o que realmente os municípios estão precisando para que a gente possa entregar um projeto de melhor qualidade. E também revisitar não só o pró-infância, mas o EI Manutenção, que diz respeito às necessidades que os municípios têm para manterem aquelas creches que já foram entregues. e dentro desse conceito nós temos essa notícia que o deputado já disse e o próprio Luiz Miguel também falou desse um bilhão dos recursos da multa da Preto Brás que serão direcionados à primeira infância. E o objetivo primeiro de utilização desse recurso, deputado, como já disse o Luiz que nós tivemos discutindo essa semana, será para a conclusão dessas creches. Saber por quê, quais são as creches que já estão no estágio mais avançado e que a gente possa concluir com esse recurso. Ele é finito. Então, a intenção é que você verifique aquelas creches que estão no estágio avançado de conclusão para que nós possamos investir o recurso e concluir a maior quantidade possível de creches para essa população de crianças que, como a gente bem sabe, é nessa faixa de zero a três anos e que as crianças mais precisam desenvolver e tenham a capacidade cognitiva mais desenvolvida. Hoje, para a gente cumprir a meta de 2024 do PNE, que pressupõe que 50% das crianças de zero a três anos estejam na creche, nós temos um hiato de 1 milhão e 700 mil crianças que estão fora das creches para complementar o quê? Esse 50% do PNE. É claro que, para essa análise, nós precisamos levar em consideração também o estudo que nós estamos fazendo, Camila, diz respeito à mudança do comportamento da demografia brasileira, porque hoje, uma coisa que é fato é que nós estamos reduzindo a quantidade de crianças que nascem no Brasil. Então, dentro dessa análise do pró-infância, nós estamos levando em consideração também como é que se dará a demografia brasileira nos próximos anos para que nós não consigamos, continuamos investindo às vezes uma quantidade de creches que daqui a pouco elas não serão mais necessárias. Ela avança um pouquinho mais. Quais são as escolas que eventualmente nós temos no ensino fundamental dos anos iniciais que daqui a uns anos nós não vamos precisar mais, que a gente pode começar a fazer o quê? A conversão em creches, que algumas localidades já estão, inclusive, fazendo isso. Agora, voltando aqui à pauta da BNCC. Nós temos dois ciclos, como vocês bem sabem, ciclo um e o ciclo dois, para o ensino fundamental, nós já concluímos no ano passado os currículos, estamos esse ano fazendo o treinamento dos professores para a implementação da base, nesse ano do ciclo para o ensino médio, nós estamos fazendo o primeiro ciclo, que é o quê? A estruturação dos currículos e ano que vem o treinamento dos professores para a implementação dessa base. Nesse sentido, eu peço muito a atenção de vocês que eventualmente estejam nessa sala, estejam trabalhando com essa estruturação, nós precisamos de uma atenção especial esse ano para a montagem dos currículos do ensino médio. Como o Luiz já disse agora há pouco, a defasagem de aprendizado no ensino médio, ela é muito grande em relação aos anos iniciais, anos finais, e depois do ensino médio a gente se perde muito. Então, é fundamental que nós tenhamos um currículo de qualidade. Então, eu peço que, eventualmente, se vocês estiverem debruçados sobre esse tema, que dê uma atenção especial a isso. E nós temos na sequência, nós instituímos a partir desse compromisso nacional pela educação básica, junto com o Conselho de Undime, estruturamos o ciclo 3, que não basta você estabelecer o currículo, treinar o professor e deixar o professor para implementar a base. A intenção é que nós venhamos a instituir um observatório, inclusive, que nós possamos dar uma mentoria para esses professores que já estão formados e estão já dando aula, porque com a nova BNCC você tem toda uma configuração diferente, não basta eu saber dar aquela matéria, e eu preciso saber como dar, como ministrar aquela matéria de uma maneira atrativa para que eu estimule o aluno ao aprendizado. Então, isso é um algo diferente que nós estamos incluindo, inclusive, nesse ciclo 3, para que nós busquemos a formação continuada dos professores para que eles possam implementar efetivamente essa nossa nova base. Porque não adianta, você pode ter o melhor currículo do mundo para o ensino fundamental, não é, Luiz? E para o ensino médio. Se nós não tivermos pessoas capacitadas para implementar essa base e ministrar as aulas da forma como traz a nova base nacional comum curricular, nós podemos perder todo esse trabalho que foi feito com toda a sociedade. E tivemos, há um mês atrás, inclusive, a Lema tem participado muito desse movimento, um treinamento lá em São Paulo e lá em Brasília, em que nós reunimos aproximadamente mil pessoas que são os multiplicadores da implementação da base ao longo do país. Então, eu acho que esse treinamento é importante, mas com certeza o Concede, o Leia Undime, pode nos ajudar muito, porque é quem está próximo da implementação dessa base e tem condições de acompanhar mais de perto como é que está sendo essa qualidade. E a partir desse feedback, desse acompanhamento que eles estão fazendo, nós implementamos em conjunto ações que possam eventualmente corrigir o percurso dessa implementação para que ela se dê da melhor forma possível. Obrigada. E Leila, você que está liderando lá no Concede essa frente de formação continuada para a implementação da base, que é um grande desafio mesmo os professores se sentirem preparados para ter um novo currículo dentro de sala de aula. Como é que está funcionando isso lá no Concede? Isso. O Concede, este ano, ele avaliou todo o trabalho que eles tinham realizado ano passado e os secretários deliberaram para a implementação de novas frentes, que nós chamamos no mais de grupos de trabalhos, mais frente de trabalhos. Dentre elas, nós temos a frente implementação para os novos currículos, que eu também estou coordenando essa frente com o secretário Jerônimo da Bahia e coordeno também a frente de trabalho, formação docente aliada à base nacional para os professores. Nessa linha de discussão, qual é o trabalho do Concede com os secretários? Fortalecer toda essa compreensão, essa discussão das políticas públicas e, principalmente, ter o Concede não como palco de receptor de políticas, mas também como intutor de políticas juntamente com a Undime, pautar essas políticas. Nós entregamos, inclusive, no início do ano, uma agenda no Ministério da Educação que está sendo acolhida, que vem sendo discutida, paulatinamente, em parceria com o MEC. Em todas as nossas frentes de trabalho do Concede, nós temos a Undime presente, representante dos municípios, não só dos estados, nós temos representantes do Ministério da Educação em todas as frentes, para que a gente possa estar nesse alinhamento de discussão, ainda que, em alguns momentos, a gente encontre alguns pontos que não estão tão próximos, mas esse é o caminho do desenvolvimento, esse é o caminho da busca por uma educação. E nós temos hoje a frente, implementação para os novos currículos, que nós temos vários parceiros nessa frente, o Instituto Lema colabora, o movimento pela base, o movimento todos pela educação, e nós realizamos uma grande reunião no mês de junho com todos os representantes da base dos estados e dos municípios. E o que foi feito nessa grande reunião é esse fortalecimento das estratégias de implementação do currículo nos territórios, trazer fortemente a relação estado-município, fazer o pacto de colaboração, do regime de colaboração, das estratégias, da implementação, das responsabilidades, fortalecer o trabalho dos redatores, mas também pautar o papel das secretarias municipais e estaduais, que são os que vão acompanhar na ponta o seu currículo, a sua implementação. E esse caminho é trilhado a partir desses encontros. então hoje nós temos nessa frente implementação para os novos currículos, um trabalho que está sendo na sequência do Ministério da Educação com as webs conferências, todas as webs conferências do Ministério da Educação, essas webs são também alinhadas com os parceiros, com o Concede, com a Undime, e nós estamos trabalhando hoje dentro dessa frente a possibilidade de dois produtos, além de todo o processo de construção, de participação, de divulgação, fazer, a partir das webs, fazer um release das webs, encaminhar para todos os estados e municípios essas releases, e também deixar, no final desse trabalho, um documento que nós às vezes chamamos de memorial, deixar essa história, esse processo, essa construção é demarcada para que possa ter outros olhares no futuro e ser um instrumento, inclusive, de pesquisa. E a Frente Formação Docente, ela está também trabalhando, e eu participo de todas as discussões da Resolução 02 de 2015, junto ao Conselho Nacional de Educação, também com a equipe do Ministério da Educação, que é a resolução das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Porque hoje, quando a gente fala no currículo da base, da forma como os nossos currículos, eles estão elaborados, escritos, a gente não pode deixar de pensar nos nossos professores. Nós temos dois percursos, os professores que estão em sala de aula e os futuros professores, aqueles que já estão na universidade, nas faculdades. Então, que formação é essa? Então, essa discussão, ela encontra uma trilha de três caminhos, mas caminhos que precisam se encontrar, tem que ter um entrelaçamento, que é a implementação do currículo, que é a formação continuada e permanente na escola, que essa é a outra frente que eu estou coordenando, que é a frente da formação docente, e a gente tem como apoiador a profissão docente, o movimento profissão docente, e a gente está discutindo a partir do quê? Que referencial a gente tem ou que busca do bom professor, do professor de excelência, das experiências internacionais, de que tem um estandarte do que é ser um bom professor? E aí a gente está buscando, é um trabalho assim que eu estou apaixonada, e a gente tem dito, e eu digo muito para o Miguel, o Miguel faz parte desse grupo, é um grupo compacto, ele é um grupo pequeno, nós somos 22 representantes de estados e municípios, mas ele não se resume a esse grupo compacto, porque nós estamos trabalhando em rede. Nós alinhamos, a partir do primeiro encontro, um trabalho de campo, de pesquisa, onde todos os participantes concedem um DIME, Ministério da Educação, presente, nós tínhamos a grande tarefa de voltar para as nossas redes e fazer pesquisa. Nós entrevistamos alunos, professores das mais diferentes idades, de todas as redes, inclusive em particular, sindicatos, sociedade civil, gestores educacionais, orientadores, exatamente do que é esse ser o professor, o que se espera do professor, que professor é aquele que mais te atrai, o que é a atratividade pela carreira, que sentimento é esse que está no chão da escola, mas está na sociedade. Então, assim, nós tivemos semana retrasada, acho que 20 dias atrás, não é, Luiz? O nosso segundo encontro nessa frente, que foi exatamente o alinhamento, o retorno das nossas pesquisas, e foi, assim, um momento extremamente enriquecedor. O que nós conseguimos colher de informações dos diferentes lugares, das diferentes redes, dos diferentes movimentos, sobre esse perfil, o que é que os nossos alunos, e o que o próprio professor espera de si, o que a categoria espera hoje do Brasil, que está discutindo a agenda da aprendizagem, que busca a valorização do professor. E um ponto muito importante, que apareceu em todas as falas dos mais diferentes lugares da educação infantil à universidade, porque nós fizemos grupo focal também com diferentes alunos. Hoje, o que se espera muito do professor é esse sentimento de amor à profissão, é esse sentimento de respeito ao aluno. Nós ouvimos em diferentes instrumentos colhidos por alunos, dizendo assim, o meu professor sabe da aula, o meu professor, ele domina, mas o meu professor é triste, o meu professor sorri pouco, o meu professor brinca pouco, o meu professor, às vezes, não olha para mim. Eu quero que ele olhe, ele não olha para mim. Então, assim, e o que é interessante? Leila, eu vou te pedir para concluir, para a gente ter umas perguntas aqui muito interessantes. A sociedade acredita no potencial do professor e os nossos alunos também. Obrigada. A gente ouviu bastante ontem dos alunos sobre o quanto eles conseguem enxergar, quando o professor os valoriza e o quanto isso é importante. Pedro, para a gente conseguir fazer algumas das muitas perguntas que estão aqui e ter tempo para elas, você pode comentar um pouquinho como é que a Câmara está acompanhando esse processo todo da base, mas eu acho que era mais legal mesmo a gente ouvir do Executivo. E já vou te passar a bola da primeira pergunta mais votada aqui, que acho que tem muito a ver com a Câmara dos Deputados, que é como vocês enxergam a importância e futuro do Fundeb. A gente tem esse aplicativo de perguntas aqui, a mais votada disparada, que eu já vi aqui no nosso aplicativo. Então, como é que as diferentes instituições aqui estão enxergando a importância e os próximos passos dessa discussão tão importante do financiamento da educação básica? Eu vejo, Camila, que a Comissão de Educação tem cumprido um papel que tem me alegrado muito, e a gente tem tido uma disciplina para que isso aconteça, de trazer o máximo de racionalidade possível para o debate. Se você parar para observar, o Brasil vive um momento de muita polarização, de extremismo, de muita radicalização no debate, de tensionamento, e isso faz com que a gente, antes de começar qualquer conversa, às vezes já procure identificar o próximo como um aliado da nossa frente ou um adversário, um inimigo, quem eu preciso derrotar. Veja como isso é perigoso para uma nação, uma nação que se divide em parcelas e que se separa. Antes de começar a conversa, eu estou falando antes de colocar qualquer coisa na mesa. Então, a comissão... Eu tive muito receio no início da legislatura desse ano, quando eu descobri que poderia ter a oportunidade de estar na condição de presidente da comissão, e aí, quando eu fui para casa pensando, eu disse, será que é o momento, será que eu vou estar na comissão para ficar no meio de uma fumaça, de um debate que eu sei que não é o caminho, de uma briga ideológica, para ser mais claro, e puramente isso, quando a agenda é técnica, a agenda é muito mais num campo que foge um pouco. é uma insanidade, é uma insanidade, e isso é ruim, isso é um custo para o Brasil, para ninguém, foge até a questão partidária. E, graças a Deus, e eu tenho tido uma alegria muito grande de perceber que, na comissão de educação, entre aqueles membros, tem tido uma racionalidade profunda no debate, de realmente, pessoal, o que a gente quer aqui? é superar uma agenda que não foi cumprida lá atrás, como o secretário colocou. Existe um déficit que foi herdado que a gente precisa buscar solução, urgente. E esse é o espírito para dar um exemplo, esse caso da primeira infância, do um bilhão do recurso da Petrobras. Uma das frentes que atuou nisso foi um deputado, membro da comissão da educação, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que apresentou um projeto. Eu tive a honra de ser o relator e, na conversa com o ministro, que nos recebeu com muita atenção, a gente pôde colocar quais eram os argumentos e, assim, a gente colocou racionalidade no debate. Então, a comissão tem feito isso, isso serve para a implementação da base, isso serve para o Fundeb, isso serve para os mais variados temas que estão na mesa, é o que a gente tem procurado fazer, para que a gente possa quebrar um pouco com esse ambiente. E aí a comissão tem feito para colocar um último ponto nesse quesito, que eu acho fundamental, a nossa relação com o MEC é a mais respeitosa possível, a gente tem sempre a abertura de poder colocar a nossa visão e etc. E o que eu digo aqui, eu falo para o ministro, já falei algumas vezes e vou continuar falando. O governo é legítimo que tenha uma ideologia em sua gestão, todo governo tem uma ideologia, foi eleito democraticamente, a gente não questiona nada disso, agora, se existe uma necessidade de dar uma satisfação puramente ideológica, que faz parte da democracia, faça num discurso da ONU, faça no Ministério da Justiça, faça em algum outro ministério, no MEC não. No MEC é o que a gente que falou, e falo com muita sinceridade, Camila, secretário Jânio, falo com espírito de colaboração plena, eu tenho satisfação de ajudar o governo na comissão de educação, porque sei que ajudar o governo não é ajudar algumas pessoas, é ajudar o Brasil, esse governo não precisa dar certo, não é mais uma opção de país, precisa dar certo. Então, falo isso com um sentimento de colaboração plena, para que a gente consiga se ater ao que importa e conseguir encontrar as respostas que são urgentes. E um último ponto, também dentro da linha do Fundeb, do que deve ser o Fundeb e também da implementação da base, a gente cumpre um papel de fiscalização, e aí você mencionou rapidamente, mas é muito relevante o que acontece hoje na Câmara dos Deputados, que foi a criação de uma comissão externa de fiscalização do MEC. Isso é algo que acredito que seja inédito e a gente também defende isso para que isso seja sequenciado. É anual, a gente já tem falado com o presidente da casa, como falamos no início do ano, para que a gente possa ter uma fiscalização, saber, Fundeb, qual é a realidade do governo? O que é que o Ministério da Economia tem colocado na mesa? E a gente não pode perder de vista, a nossa situação fiscal é calamitosa, a gente não pode imaginar que, ah, não, para poder fazer o Fundeb 40%, basta revogar a PEC do teto, você revoga a PEC do teto, parece que surge uma máquina de fazer dinheiro, fazer dinheiro e, pessoal, revogar a PEC do teto não faz aparecer dinheiro no Brasil. Dinheiro não aparece, dinheiro só surge com a economia ativa, dinheiro não surge em um país que tem 13 milhões de desempregados, não é esse o debate, o debate tem que ser quais são, o que a gente tem na mesa de possibilidade e o que a gente pode encontrar de solução para poder ter um Fundeb eficiente que não se resume apenas ao percentual também, não é, secretário Jânio? A gente pode conversar sobre avaliação de desempenho ou esse é um assunto proibido? Qual é o nosso propósito? Não é o aluno? Não é o Brasil sair desse patamar de 55% das crianças com oito anos não conseguem ler adequadamente? A última avaliação de 2016. Então, é uma tragédia, então, o que a gente pode conversar? A gente pode conversar sobre isso, mas de que forma vai ser bom? Quais são os riscos? Eu gosto de falar de risco, a gente não pode admitir retrocesso. Então, tudo isso tem feito parte do trabalho não só da Comissão de Educação, mas também da Frente Parlamentar Mista, da Comissão Externa, que é presida pela deputada Tabata, que tem o deputado Edilvão, o professor Israel esteve aqui ontem, o Tiago Mitrô, o Felipe Rigoni, tem uma bancada da educação bem intencionada, que eu finalizo com isso, que é um exercício que a gente tem que fazer. A gente tem que enxergar a boa fé no próximo. Quem pensa diferente de mim, às vezes, não é porque está querendo coisas diferentes de mim, mas tem boa intenção também. Deputado, eu só queria te perguntar sobre tramitação. Então, agora, falou-se de jogar para novembro, talvez, a relatoria. Você tem alguma informação a mais sobre como está esse processo? Porque uma coisa que preocupa muitos municípios que estão aqui é uma aprovação em 2019, para garantir os recursos em 2020. Então, como você está vendo essa tramitação? Desculpa, Camila, mas tem. Coincidentemente, esta semana, na quarta-feira, é quando a gente tem a nossa reunião da Comissão de Educação Deliberativa. E, coincidentemente, esta semana, antes de começar a reunião, eu pedi que a professora Dorinha fizesse uma explanação de como estava esse trâmite, para a gente poder colocar na cabeça esse calendário. O prazo fatal para começar a vigorar o novo Fundeb ano que vem é até este ano, mas não é o prazo fatal para a gente conseguir perenizar o Fundeb. Então, são dois calendários diferentes aqui. O que é que existe? Existe uma proposta, um texto primeiro que foi apresentado, então, a gente precisa agilizar um pouco, acredito, essa relação até com o próprio governo, porque o governo tem que ser parceiro nisso para a gente encontrar qual é o desfecho, até porque, sem um governo, a gente não pode imaginar que a gente vai conseguir aprovar, então tem que ter um texto que tenha uma argumentação muito sólida dentro da realidade fiscal e econômica do país, para que a gente consiga caminhar com isso. Haverá mais quatro, salvo engano, audiências, foi o que Dorinha colocou. Esse texto está sendo comentado por movimentos, inclusive, todos pela educação, acho que Priscila Cruz tem um artigo, para o público um artigo na Folha, acho que segunda, falando um pouco, então, o que foi apresentado está sendo discutido, acredito que, pelo menos na comissão especial, até o começo de novembro, a gente tem essa votação. Votado lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já a gente vem conversando com ele, sistematicamente, sobre o Fundeb, e ele coloca algumas posições que ele acredita que o texto deva contemplar, de novo, para que não seja apenas um aumento de percentual, mas que a gente consiga aproveitar essa janela, isso é uma janela que se abre para a gente ter um texto que consiga dar estímulos novos, a gente é movido por estímulo, não é possível que a gente não consiga pegar o Fundeb para desenhar os estímulos corretos, para a gente ter um resultado educacional mais eficiente, e aí, talvez, se eu não vou conseguir me comprometer, se consiga votar na Câmara ainda este ano. Concluir o processo todo este ano, eu considero bem improvável. Vamos ouvir, então, quer complementar, Jânio, com você primeiro, e depois a gente passa para a Concede e o Dimi falarem um pouquinho de Fundeb e como estão vendo isso no município e no Estado. Eu só queria aproveitar a fala do deputado e aproveitar uma ação anterior em que você fala de consenso e evidências científicas. Eu sou uma pessoa que acredito muito que, para a educação, não há outro argumento a se discutir eventuais teses que não sejam evidências científicas. Digo que não existe ideologia e nem ideologia política partidária para a educação. Para a educação, o que dá certo. Senhores, assim, eu estou falando de algo que eu tenho pregado e vocês não vão encontrar desculpa, ninguém que tem uma convivência comigo nos últimos tempos que contrariem isso que estou dizendo a vocês. Vocês podem estar certos de que no MEC hoje termina o meu sonho quando falo educação. Sou uma pessoa que estou há pouco tempo tratando desse tema, mas me apaixonei por essa tese. Essa tese não, por esse assunto. Eu creio que não existe outra possibilidade de nós buscarmos um país melhor se não for para a educação. e tenho cuidado em todos os meus passos, em todas as minhas ações e vocês podem conversar com quem quer que seja que tenha convivido comigo desde que eu estou no MEC de que não tenha primado pela minha conduta no sentido de que o primeiro a ser buscado em qualquer metodologia de ensino são as evidências científicas que nos provem de que aquele tema, aquela tese é que melhor pode contribuir para a educação brasileira. Nesse aspecto vocês podem contar com todos os sentidos comigo. E por isso que eu quis abordar justamente esse tema. Nós não podemos estar cuidando da educação básica brasileira de forma dividida. Nós temos que buscar o consenso em todos esses temas, mesmo aqueles que sejam de difícil aceitação. Nós não podemos fugir da discussão. A unanimidade no que diz respeito à educação, para mim, ela é muito difícil de obter, mas o consenso tem que ser obtido. E o consenso só pode ser alcançado por intermédio da discussão árdua dos temas que envolvem a educação. Desde que eu cheguei no MEC, as pessoas me criticavam dizendo o seguinte, o MEC não está fazendo nada, a educação brasileira, a educação básica não tem se movimentado, não tem apresentado propostas. Por que isso aconteceu? Porque nós fizemos todo o esforço possível para que todas as ações que fossem delineadas pelo MEC tivessem não só a aprovação do Concede, da Undime e de cujas discussões participaram, inclusive, as organizações civis, que orbitam em torno do tema. Então, vocês podem contar conosco, lá na Secretaria de Educação Básica, vocês têm alguém que é o defensor das teses que comprovadamente científicas possam trazer melhorias para a educação básica brasileira, independentemente de onde quer que venham. E aí, deputado, fico muito feliz quando o senhor fala da comissão externa, eu me permito até fazer, não correção, mas uma observação, que o homem da comissão hoje é a comissão externa de fiscalização da educação básica para o MEC. eu tenho para mim que hoje, inclusive, a deputada Tabata já esteve lá conosco, o pessoal da comissão externa de fiscalização da comissão já esteve lá conosco, apresentamos o nosso trabalho, e o que a gente tem feito é, de tal sorte, tentado fazer com que esse trabalho tenha a maior publicidade possível, porque eu creio que a perenidade da estratégia na educação é que faz com que ela dê certo. e quanto mais a sociedade estiver sabendo dos nossos programas e dos prazos de entrega, inclusive, deputado, nós seremos mais cobrados, e a cobrança é que faz com que nós nos movimentemos no sentido de que nós possamos entregar em tempo hábil todas as alterações e estratégias que eventualmente a educação básica tenha, que precise. Tá bom? Acho que eu não respondi a sua pergunta a contento, Camila, mas eu fiz questão de ressaltar esse aspecto. Gente, entre nós aqui nessa sala não pode haver divisões. Nós temos que seguir por um caminho que seja de consenso de todos nós, porque senão a educação não vai avançar na velocidade que nós precisamos. Tá bom? Obrigada, Jânio. Luiz Miguel, acho que a Undimi tem tido um papel importante nesse debate do Fundeb, isso é muito importante para os municípios, é uma fonte de financiamento fundamental. Como é que vocês, qual é a proposta que vocês estão defendendo e como é que vocês estão vendo aí o futuro dessa discussão? Ok. A questão do Fundeb, e eu sempre relaciono o Fundeb com financiamento e, ao mesmo tempo, planejamento da educação. Eu costumo dizer que cada família tem as suas prioridades e aquilo que a gente escolhe como prioridade diz o que a gente pretende. Quando nós, tem gente que escolhe conhecer o mundo e depois comprar a casa própria. Tem família que prefere primeiro a casa própria e depois a viagem com os filhos já maiores. Eu entendo que sinalizar agora o financiamento da educação, o esforço que o país colocará, significará sinalizar a crença do país realmente na educação ou não, e a capacidade do nosso esforço. independente das questões pontuais, do momento, da situação econômica, mas nós precisamos sinalizar à população que a educação de fato é prioridade, a estratégia, a esperança de desenvolvimento para o nosso país, como foi e promoveu o desenvolvimento e muitos outros. Não existe proposta fácil, onde me tem discutido isso enfaticamente, o nosso fórum desse ano teve o financiamento, planejamento e qualidade da educação como tema para que pudéssemos avançar nesse sentido. Tem um posicionamento que está formulado e está no site da instituição com uma carta de compromisso que ela entende que ela pede a ampliação do financiamento como ampliação de possibilidades de desenvolvimento de ações, de cumprimento, sobretudo, do Plano Nacional de Educação. No que diz respeito ao índice, eu também concordo plenamente com o deputado, que a gente não deve se ater ao índice. Nós fazemos a defesa da ampliação da contribuição da União, pela própria questão que foi muito bem dita pelo deputado Pedro lá. Fica com o município, o agente, nessa relação, não tem a quem passar, a União, às vezes, outorga ao Estado, o Estado ao município, o município não tem a quem passar, está lá no colo dos prefeitos, prefeitas e secretários, como resolver aquela situação. Então, defendemos esse aumento do percentual a 40% de complementação, mas muito mais que isso, a reorganização. E o que eu acho importante, gostaria que essa ficasse como central na posição da Undime, a mudança da lógica deste financiamento. Ele é cruel, porque é um recurso que coloque, está aí, faça com ele o que você conseguir. E alguns conseguem fazer mais, outros menos. Enquanto instituição, nós lutamos para que todos possam fazer mais. a Undime luta, briga, capacita os dirigentes municipais de educação para melhorar a gestão a todo instante. Mas, ainda assim, muitas vezes não tem milagre de gestão que consegue fazer o dinheiro que tem dar para aquilo que é necessário. Então, nessa condição, uma coisa importante que nós defendemos é a mudança da lógica do financiamento, que a gente, de fato, tenha a noção de quanto custa financiar um aluno. Ou seja, é a proposta do custo aluno qualidade inicial como elemento balizador do financiamento da educação. Então, isso é muito importante. Convido vocês a irem ao site da Undime, tem a carta lá na sua íntegra com todos os pontos, mas eu quero discutir aqui sobre tudo isso, essa lógica que ela é cruel, que ela é injusta e que ela é limitante para as nossas ações. Acreditamos que o recurso público deve financiar a educação pública em um país já de tão par com os recursos nas situações e nos momentos de crise. Nós já vivemos muito da criatividade, da capacidade de organização, da capacidade de gestão e ela existe sim. Muitos exemplos são dados em todos os cantos do país, mas, sobretudo, nós precisamos garantir que a gente continue tendo espaço para avançar, para gerar ações de maior resultado. Quero só para... É importante dizer isso, Camila. Primeiro, eu quero fazer justiça dizer que a sua chegada, Jânio, na Secretaria de Educação Básica, ela significou para nós o início do diálogo com o governo e o espaço que você tem aberto à sua disposição. Isso inclui ligação sábado, seis horas da manhã, sexta-feira, dez e meia da noite. Saiu de uma reunião conosco, duas horas depois ele ligou, acertando e agendando para a gente fazer o trabalho com a FNDE. Então, assim, muito obrigado por essa persistência, esse trabalho forte, e ele é importante. E eu entendo que nós temos que abrir portas, abrindo portas, a gente costuma avançar, consegue, e encontrar os termos que nos unem. E, por fim, também é importante que eu diga aqui, Camila, fugindo um pouquinho dessa questão, mas a questão do Fundeb também passa por isso. Todo município, todo Estado pode colaborar muito nesse processo, tanto de implementação da base, construção dos currículos, chegar na sala de aula, como nessa luta também pela questão do financiamento, Fundeb e tudo mais. De que forma? Incentivando. Prefeitas, prefeitos aqui presentes, cobre do seu dirigente a participação nas atividades que a Undime organiza, que ele traga de volta, eu costumo dizer, quem participa ativamente nas ações, Undime, e agora muito mais fortalecida pelo desenvolvimento conjunto com o Concede, não precisa contratar consultoria técnica na área de educação. Sei que tem dirigente que assusta com isso, eu volto a dizer, não precisa, participe efetivamente, busque, busque junto a Undime que vocês conseguirão. Até porque aquilo que nós não conseguimos, nós buscamos junto ao terceiro setor, nós temos na Lema um grande parceiro que nos permite muito isso e tem tantos outros que permitem e possibilitam. Então, fundamental, e nós estamos à disposição para atender com relação a isso. E com relação ao financiamento, financiamento é uma ferramenta de planejamento, é um instrumento para dizer, de fato, no que eu acredito e no que o país resolve e vai por dinheiro, para ser usado com responsabilidade, com técnica, mas, sobretudo, para que a gente possa sonhar e ir além do que seja simplesmente apagar incêndio e trabalhar como bombeiros. Obrigada. Leila, um comentário rápido sobre o Fundeb por parte dos secretários estaduais? Bom, eu acredito que ontem o secretário Fred, não é? Fred Amanso, ele esteve conosco aqui com vocês, ele é o coordenador da Frente de Financiamento juntamente com o secretário Jerônimo. Desculpa, modesto. Nós temos assim, dentro do Concede, nós fechamos um alinhamento de discussão do Fundeb, que não há convergência, não há divergência da Undime, no sentido de que o Fundeb tem que ser permanente e inserido no texto constitucional. A gente sabe que hoje boa parte dos estados que têm complementação ou não, o Fundeb acaba sendo o fundo de salários. E os municípios que não têm arrecadação, o menor potencial de arrecadação, sem o Fundeb entra no estrangulamento total da educação. E se nós estamos falando em equidade educacional, garantia dos direitos, ela tem que ser também de território, de espaços territoriais, porque senão não chega na ponta que são os nossos alunos, a gente não atende os nossos alunos. O outro ponto de consenso é que o Fundeb tem que ter essa complementação que hoje é 10%, 9% e isso 10%, esse não nos atende mais. Nós precisamos desse aumento. E a redistribuição, também estamos alinhados com o DIMI, no sentido de que é preciso repensar essa forma de redistribuição. Para quem é que vai esse Fundeb, qual é o quantitativo, quem realmente precisa mais, por que precisa, e qual é de fato o planejamento que está sendo feito dessa aplicação desses recursos na ponta. O que precisa-se ter claramente hoje é que nós temos que ter uma linha de discussão e nós fechamos essa linha de discussão na reunião de sexta-feira do Concede. Todos os secretários têm uma tarefa para duas semanas que virão agora, de buscar nos nossos estados esse alinhamento com os nossos parlamentares, com os nossos representantes, para que essa discussão em Brasília possa ser fortalecida dentro do posicionamento pautado a partir da política indutora do Concede. Então, nós saímos de lá com essa tarefa, com esse dever de casa que precisa ser feito para que a gente tenha essa garantia do Fundeb permanente, dessa complementação, dessa discussão pautada na equidade do direito educacional em todos os lugares, aqueles mais longíquos e aquele que mais precisa. Obrigada. A gente tem visto e acompanhado esse debate, visto muita seriedade e muita racionalidade mesmo dos atores envolvidos nessa conversa de fazer esse assunto tão importante avançar. Eu torço para que esse assunto avance no Brasil com esse tom, com essa racionalidade, discussões de propostas e não de maneira ideológica. E acho muito importante esse ponto que foi destacado aqui de que não é só a discussão do percentual. Tem todo mundo, esse percentual, hoje ele está em torno de 10%, tem propostas que falam de elevar para 15% e tem a proposta que fala de elevar para 40% e esse tem sido, basicamente, todo o debate na mídia em torno do Fundeb. E acho que o que eles estão trazendo aqui é que tem muitos outros elementos importantes para a gente olhar nessa discussão do Fundeb, a redistribuição para torná-lo mais equitativo, a perenidade desse financiamento, que acho que vai ser muito importante para quem estiver interessado, e eu vi que muitos de vocês aqui estão interessados nesse tema, a gente também olhar para esse assunto com a complexidade toda que ele tem e não só focado nesse índice. Eu vou encerrar passando um minutinho para cada um dar palavras finais aqui para a nossa plateia. A gente já estourou o tempo, mas eu queria garantir que vocês pudessem se despedir e falar rapidinho. e queria falar para vocês que para a gente é muito legal poder trazer essa discussão aqui para esse encontro. Ano passado, a gente trouxe o ministro da Educação, Rocieli, que agora está secretário de Estado aqui em São Paulo. Eu acho que acompanhar e participar dessas discussões de política nacional que estão acontecendo em Brasília, via MEC, CONCED, UNDIME, Câmara dos Deputados, é uma coisa que a gente quer ver cada vez mais todo esse grupo aqui fazendo, participando, podendo dialogar, podendo trazer as ideias de quem está lá. A gente falou muito ontem que não é na ponta, mas é quem está no centro, porque quem está lá na sala de aula, quem está lá na secretaria, está no centro das discussões e não na ponta. Então, que isso esteja cada vez mais presente quando aqui esse grupo também está pensando em discussões de políticas educacionais no âmbito nacional. Então, passando a palavra, você pode começar, Pedro, para o nosso encerramento. Só para aproveitar esse gancho e encerrar com isso, Camila, não é só percentual, o Fundeb, mas é também percentual. O percentual é fundamental nessa conversa. E aí, eu faço um apelo para que todos que defendem a ampliação do percentual encontrem de onde se vai tirar esse dinheiro. Porque, se você aumenta o recurso em um lugar, significa que você está tirando de outro lugar. Não existe aumentar recurso público em uma área sem diminuir de outra. E aí, quem defende esses 40% precisa se incorporar em matérias, como, por exemplo, uma PEC que está apresentada, Camila, a 147, que tira todo tipo de auxílio, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio livro, auxílio moradia, auxílio mudança, qualquer tipo de auxílio para quem recebe mais de 10 mil reais. Então, um procurador não pode receber auxílio creche enquanto menos de 30% das crianças estão fora da creche, mais pobres. E aí... E agradeço muito. Então, vamos aproveitar a luta pelos 40% para abraçar também essas outras lutas que vão viabilizar esse recurso. Porque não adianta defender isoladamente esses 40%, porque tem que encontrar de onde vai sair esse dinheiro. E aí, por fim, não posso deixar de agradecer imensamente a todos que fazem parte do time da fundação, Suzana, Carlinhos, sempre gentilíssimo, Liana, Flávio, você, Camila. É sempre muito bom poder contar com esse apoio técnico e que fortalece o nosso espírito. Falar que está aqui ao lado de pessoas que nos inspiram, dá um combustível danado a que está na frente aqui de Veveu Arruda, que é uma referência nessa luta pela educação, Veveu. O que você já fez pela educação no nosso país para mim tem um significado imenso. E a palavra final, um abraço, o meu melhor e mais escolhido abraço e beijo para Campina Grande, minha terra natal. Encontrei com a turma de Campina, o secretário Rodolfo, a gente que é daquela terrinha não tem como terminar qualquer exposição sem declamar, declamar o nosso amor por Campina. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Leila. Eu gostaria de agradecer a Camila, toda a equipe da Fundação Lema, dizer da importância desse evento, desse espaço social de discussão de políticas públicas e educacionais e dizer que, assim, isso que motiva os educadores. A gente encontrar educadores em pleno domingo, sábado, discutindo educação, falando de educação, trazendo as nossas problemáticas para um debate, mostra que a força da mudança está em cada um de nós e a gente precisa estar atento e ter coragem para fazê-la. E dizer assim ao secretário Jânio que o Concede, estamos cada vez mais alinhados com o Concede, o Undime, as pautas têm buscado esse olhar atento aos diferentes lugares, não cada um com sua problemática isolada, mas sabendo que cada um tem as suas questões que precisam ser pensadas localmente, mas que precisa desse olhar macro em torno das políticas públicas, porque as identidades dos nossos espaços, das nossas redes, elas precisam ser respeitadas. E esse espaço concede, o Undime, o Ministério da Educação, tem buscado, e nós agradecemos muito, em nome da professora Cecília, que todas as nossas agendas de diálogo, de conversa, têm sido atendidas, e nós temos procurado encontrar aquilo que nos une hoje, que não tem como ser outra forma, não ser a aprendizagem dos nossos alunos e sucesso escolar e valorização e respeito aos nossos educadores, que são as pessoas que movem a educação e que nos fazem sentir e nos tornar mais gente. Luiz Miguel, também muito obrigada por essa parceria junto conosco em todas as nossas frentes de trabalhos e a todos os secretários, parlamentares aqui presentes, autoridades, o nosso muito obrigado e fraterno abraço da nossa presidente, Cecília Mota, secretária do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Primeiro, queria agradecer ao deputado Pedro, presidente da Comissão de Educação, que sempre tem nos acolhido muito bem, agradecer o trabalho da Comissão Externa de Fiscalização do MEC também, que tem sido um grande parceiro nas nossas propostas, tem nos apoiado bastante, agradecer o Concede aqui na presença da Leila, tem sido um grande parceiro nosso, ao Luiz Miguel, da Undime, à Camila, aqui representando a Lehmann, que tem sido um grande parceiro também na busca da melhoria da educação brasileira, e agradecer aos senhores professores, profissionais de educação que aqui estão presentes hoje. Desde o nosso início da nossa estratégia lá no MEC, nós distribuímos em dois pilares fundamentais, um dizia respeito à atenção ao aluno, o que fazer para melhorar o acesso, a permanência, o aprendizado desse aluno, e de outro lado, não poderia deixar de ser também, o outro pilar tão importante quanto é a atenção a ser dada aos professores, aos profissionais de educação. Eu tenho dito sempre que nesse país a gente costuma divulgar notícias ruins a respeito do professor. O professor tal apanhou, o professor tal foi morto, e cobrei isso algumas vezes, cobrei não, conversei com isso algumas vezes com todas as organizações que trabalham conosco, dizendo que nós já passamos da hora de buscar valorizar a figura do professor. Não é só veiculando notícias ruins. Eu usei até um exemplo de uma oportunidade dizendo que as novelas, quaisquer que sejam, elas trazem um foco extremamente negativo da sociedade brasileira e esquece dar valor aos bons valores que a sociedade brasileira também tem. Isso vale também para as notícias que são divulgadas a respeito do meio em que vocês trabalham. Quantos professores fazem milagre nesse país? Quantos professores estão transformando o meio em que vivem, contribuindo para que jovens possam ser melhores cidadãos, melhores pessoas e que possam, por via de consequência, trazer uma melhoria da qualidade das suas próprias vidas e de suas famílias? Então, nós, no MEC, com base nessa necessidade, desenvolvemos um pilar que diz respeito à atratividade da carreira docente, quer seja na formação inicial, por intermédio da discussão das DCNs, agora com o CNE, quer seja por via de consequência na estruturação de uma base nacional comum de formação de professores, quer seja por intermédio da formação continuada a que vocês merecem e têm todo o nosso respeito para que nós possamos contribuir para que os professores que estão efetivamente nas suas escolas já há um bom tempo possam ter condições também de se adaptar a essas novas mudanças que virão não só à BNCC, mas também à base nacional comum de formação de professores. Então, nesse curto espaço de tempo dos próximos anos, até 2020, junto com o Concede e com o DIMI, a gente espera trazer já um projeto estruturado que traga essas valorizações e escuta também a valorização da profissão docente. Esse é um tema que é muito caro a vocês e é muito caro para nós também, de tal sorte que vocês possam se sentir valorizados efetivamente na função que vocês exercem. Muito obrigado, Camila, por estar aqui. Tenho para mim que todas as oportunidades que eu tenho que estar presente em um fórum de discussão qualquer que o seja, é uma oportunidade de ouvi-los e de a gente aprender um pouquinho mais a respeito das expectativas que os senhores têm em relação à nossa atuação lá no MEC. Obrigado, um abraço. Agradeço muito a sua abertura também, Jane, de estar aqui. Obrigada. E você acabou respondendo à segunda pergunta mais votada que eu não tinha conseguido fazer, que era sobre valorização, o que o MEC está pensando para valorização docente. Então, obrigada. Camila, agradeço a você e a toda a estrutura da Fórmula Lehmann que realiza aos envolvidos, aos projetos envolvidos nesse momento de reflexão. Quero pedir à professora Suzana Lehmann que, como mantenedores, que continue, vocês e todos os outros mantenedores acreditando na educação desse país como prioridade de investimento, isso é fundamental, isso é transformador. Vale lembrar, eu arrisco até dizer que muitos daqui desse espaço são o primeiro da família a concluir curso superior. Eu costumo dizer que quando o primeiro da família faz todo esse ciclo, essa família saiu definitivamente do eixo da pobreza, da miséria e da falta de dignidade, porque um novo horizonte e um novo olhar para o mundo vai dizer que uma série de questões são inconcebíveis. Por isso que, de fato, nós discutimos a questão, nós discutimos a emergência de uma educação básica, a emergência da primeira infância, mas nós não podemos perder o eixo de todo esse ciclo de oportunidades. Pode ser a universidade, pode ser o ensino técnico, pode ser o caminho que a pessoa com autonomia e responsabilidade escolher, mas ele vai ser transformador de realidades. Por isso que o investimento de educação é tão sagrado, o pouco dinheiro faz tanta coisa e nós temos tantos exemplos país afora. e aí eu quero aqui agradecer a presença e parabenizar também a professora Lélia, dirigente de Francisco Morato, vice-presidente grande de São Paulo da Undime, representando todos aqui os dirigentes e professores também que estão nessa luta no dia a dia. Deputado Pedro, que excelente momento nós temos para o parlamento dialogar e mostrar todas essas questões para nós, para a sociedade, essa discussão é importante mesmo, de onde eu tiro, para onde eu coloco, para fazermos essa matemática, porque a matemática da educação está muito além da matemática financeira, talvez por mais complexa que seja a matemática do mundo das finanças, ela é mais simples e nós temos aí o parlamento como nosso grande maestro desse momento. Muito obrigado a todos os companheiros de mesa e a todos vocês e um ótimo trabalho nessa sequência. Obrigada, gente, muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, obrigado Caminho, pela condução.